Abriu, mas no meio do pedal, ele foi entrando pela areia. Aí o que acontece? Ele tem dois eixos, um que vai pra cá e outro que vai pra cá, que ele encaixa aqui. Aí a última pescaria que eu fiz, o que foi? Você sentiu a diferença? O eixo começou a andar pro lado de lá, ó. Tá puxando. O eixo começou a andar pra lá. Bota. 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 Deve ter entrado dentro, o molhete, que nesse tipo tá pronto. Ah, deve ter entrado a areia lá dentro, viu? Ah, então é por isso que você vendeu? Não, eu saí com um espagadinho, aí eu ajuntei, entendeu? Com a vontade de comer, com a vontade de comer, com a vontade de comer, com a vontade de comer essa porra, a gente me der com o dobro mesmo, porque, cara, é, pela vinha, você tem que comer, entendeu? Ah, depois você pega o, agora não, não vai, depois você anda no carboço, no, óbvio que você não quer líder, não quer outra porra, né? Não, agora acontece o seguinte, óbvio, é, Tá, não tem calhada, barra, aí já pensou um pedal nesse caiaque aí? Aí, eu fui pescar, aonde? Pra chininho, aí Não é não, aí Bateu aqui, ó Aí, Bateu um peixinho aqui, ó Viu? Aqui é não Aqui é isso, é só É bom, mano É bom Se você pegar banco lá na ilha, você leva de mim Chegou pela pateca E aí, mano Sepa de banco aí Grupo A isquinha A isquinha aí E 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 aí